E hoje a Banda El Rey faz uma homenagem ao Grupo Secos e Molhados no Teatro Renascença. Eu converso agora com Irajá Sibius, ele que é diretor do espetáculo, e também com Gerson Conrado, que integrou o grupo dos anos 70, ao lado de Neymato Grosso e João Ricardo. Tudo bem? Sejam bem-vistos. Muito obrigado. Prazer em te receber aqui, Gerson. Totalmente. Que bacana, né? Revisitar a própria Vizda, eu acredito, através de um espetáculo como esse, que pega o repertório de Secos e torna ele ali pulsante no palco novamente. Pois é, isso foi o que me cativou, na verdade. Eu conheci, tive a oportunidade de ter sido convidado pelo grupo El Rey, na estreia deles em fevereiro, e a coisa foi tão positiva lá no Passo Crisálidas que eles me trouxeram de volta de São Paulo pra cá, e eu estou muito feliz por isso. Porque o Secos e Molhados tem um público muito grande, né? Sim. Eu acho que o Secos e Molhados, quando surgiram, em pleno caos que estava o Brasil, de ditaduras e etc, etc, eles transgrediram os costumes. Porque aparece três músicos pintados com uma dança andrógina, algo enlouquecido, e na época eles encantaram crianças, adultos, idosos e até os militares. Então, foi muito rápido, né? Conforme o livro do Gerson, o Meteórico Fenômeno, foi muito rápido a passagem dos Secos, mas foi tão marcante que os jovens de hoje sabem quem são os Secos e Molhados. Então, o grupo O Rei, que se formou em 2010, tem essa proposta desse resgate da memória, da importância que foi o Secos e Molhados pra música popular brasileira. Gerson, a gente tem aqui o teu livro, o Meteórico Fenômeno, né? Memórias de um ex Secos e Molhados, que foi lançado no final do ano passado. É, foi em setembro do ano passado. E aqui você revisita essa história também, né? Inclusive, estamos ouvindo de fundo, né? É, de fundo é um CDzinho que acompanha o livro, não é? Que hoje, inclusive, vai estar à disposição lá no teatro. A Rosa de Hiroshima. Que é o poema do Vinícius. Vinícius de Moraes. E música sua. Música minha. E o livro, né? Você traz uma documentação muito grande, né? De fotos, depoimentos. É, ele teve esse cuidado, não só, sabe? Desse resgate de memória fotográfica, né? A grande pena, né? Foi a não permissão de uso de imagens, sabe? Por parte do João Ricardo, que foi um dos integrantes e fundadores do grupo, né? Mas isso não impediu que eu colocasse trabalho no mercado, sabe assim? Resgatando esse momento desses 40 anos, sabe? Ainda, sabe? Que se mantém vivo o mito, né? Que ficou de sempre se malhar. E essa gente está vendo aqui essa foto que encerra o livro, né? Isso. E ali a gente vê uma fita cassete. E em tempos que não tinha a internet, o YouTube, né? As redes sociais, para a divulgação do trabalho dos grupos, a gente estava no momento em que o trabalho era divulgado através da televisão, da rádio, né? E jornais e revistas especializados. Como é que foi a repercussão da chegada de vocês? Eu lembro, assim, de um momento em que eu vi um clipe de vocês no Fantástico, que as pessoas ficavam assim, opa, mas o que é isso que está acontecendo? Eu costumo sempre dizer que nós nascemos com o Fantástico e vice-versa, né? Na verdade, porque nós fomos, acho que, a primeira atração musical do Fantástico na estreia, né? E aquilo, sabe assim, teve uma repercussão nacional que, honestamente, nenhum de nós esperávamos. Eu acho que aqui, eu vou falar, vou chamar de clipe, né? Eu acho que não se usava ainda essa linguagem, né? Eu não me lembro, honestamente. Mas era aquele das bandejas em que aparecia a cabeça, né? Até a capa, aqui uma sugestão, né, do cartaz de divulgação da banda. Vai estar na entrada do teatro, a capa do primeiro disco ao vivo, né? É vivo a cores, vai ter a mesa essa que originou a capa do primeiro disco. Porque tem uma questão que você estava falando de um momento do país, né? Um momento de uma saída de uma ditadura, quer dizer, ainda em ditadura, né? Mas um momento que estava começando, também o país se abriu para outras questões, mas depois teve as questões que vieram dos anos 80, né? Mas vocês, além das questões estéticas que trouxeram de revolução para a questão da imagem de um grupo, né? Vocês foram importantes e muito importantes, na realidade, e fazendo, sendo referência até hoje, na questão musical, né, Gerson? Muito, muito, né? Eu tenho uma frase no meu livro, que eu particularmente considero que foi muito feliz, né, quando eu consegui verbalizar, que é o seguinte. Eu acho que dentro desse panorama político que nós nascemos ali no início dos anos 70, nós ficamos naquele primeiro momento expostos, como todo mundo, né, sabe, sobre uma repressão e repreensão militar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o grande trunfo dos secos e molhados foi que nós trouxemos um colorido aqueles dias militarescos e cinzentos, né? E essa é, sabe, eu acho que foi a minha grande verbalização sobre esse ponto. A gente está vendo uma imagem de uma gravação da TV Cultura, de uma apresentação de secos e molhados, né? E tinha também essa questão da maquiagem, né? Maquiagem, é. Que é um mito também, né? Tem uma história... É, que a proposta inicial do grupo, sabe assim, em relação à máscara, foi que nós tínhamos como embasamento um trabalho realmente teatral, né? E por uma questão como até o Ney sempre brinca, sabe? Ele fala assim, as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido. Ele sugeria, sabe, sempre, sabe, a possibilidade dele entrar, sabe? Ele não queria ser reconhecido, na verdade, sabe assim. Então a máscara, sabe, surgiu nesse momento desse brainstorming todo e acabou, sabe, sendo a marca, né, do grupo. E a máscara não deixa de ser simbólica, né? Porque a gente sempre se esconde atrás de máscaras, né? E o grupo, muito pelo contrário, ele não se esconde, ele se expõe com as máscaras, né? Com toda... É. E eu acho que é importante de frisar a qualidade da música dos secos e molhados. Eles trabalhavam em cima de poesias de poetas famosos, né? Fernando Pessoa, Júlio Cortazar, Vinícius, né? Então, além do colorido, eles trazem um quê de cultura, um quê de resgate de cultura brasileira em cima das poesias. Vinícius diz para esse menino aqui, ele diz assim, tu sabe o que tu fez com a minha poesia? Tu acaba de imortalizar a minha poesia. Kana? lake. Obrigado.